E aí, se você quer assistir o vídeo completo, vai lá no canal 4x4, já aproveita, se inscreva lá também, porque os jornais que a gente tem hoje é esses. Quer ouvir verdade? Quer ouvir a verdade nua e cruz? Porque tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta, gosta de ver a mentira vestida, disfarçada de verdade. Mas pra quem quer ver a verdade nua e cruz, Gazeta do Povo, Revista Oeste, 4x4. Temos aí também hoje o Pavinato, né? Só que de um jeito diferente. O Pavinato, ele traz as notícias de um jeito diferente. Eu já não tenho tanta paciência, mas é um canal bom também, né galera? Deixe seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe sua opinião, seu comentário. Compartilhe o vídeo pra mais pessoas assistirem. Domingão, né? Amanhã é domingão. Semana já vai começar. E que Deus possa aí nos guardar, nos guardar todo esse mal que está assolando o mundo, né? Acabamos de vir de um bom tempo, muito lento, cara. Nossa, quando eu lembro do que aconteceu ali em 2020, Cara, loucura. A gente tinha medo de sair na rua, de conversar com as pessoas. E aí a humanidade tem uma oportunidade, né? De se redimir, de, sei lá, mudar. O pior, cara. Os caras ficaram pior, velho. Que isso? Que isso? Pessoal defendendo. Quando na vida você viu alguém defender terroristas, bicho? Quando? E ter, e colocar como terrorista pessoas que não estavam armadas. Quando na vida a gente viu isso? Nunca. Nunca, bicho. Quando vem essa palavra na cabeça, a primeira coisa que me vem é os caras aqui, com aquele cinto aqui, só esperando apertar o botãozinho, né? E hoje, inverteu tudo, infelizmente.